Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática resolvendo questões para o concurso da Polícia Federal. Pessoal, nessa aula nós vamos continuar, claro, resolvendo questões, mas sempre lembrando quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje que diz assim, determinado tipo de vírus eletrônico é ativado quando um documento por ele infectado é aberto, podendo então, nesse momento, infectar não apenas outros documentos, mas também um gabarito padrão de documento, de modo que cada novo documento criado sob esse gabarito seja infectado. E aí ele diz, tal vírus, cuja propagação ocorre quando documentos por ele infectados são remetidos por correio eletrônico para outros usuários, é conhecido como vírus de macro, certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem sobre essa questão? Será que está certo ou errado? Deixa eu fazer um panorama geral aqui para vocês sobre vírus de computador. Acompanha comigo. O que é um vírus de computador de fato? O vírus pode ser chamado de malware, é um tipo de malware, um tipo de programa malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou parte de outros arquivos. Significa dizer que o vírus, para funcionar, precisa de um arquivo hospedeiro, precisa de um programa hospedeiro para funcionar. Tenta imaginar essa situação. Eu tenho aqui um documento do Word que tem um vírus de computador. E aí eu resolvo agora abrir esse arquivo do Word. E quando eu abro agora esse arquivo do Word, o vírus que estava ali entra em execução e começa a criar cópias de si mesmo e se tornar parte de outros arquivos que a princípio não tinham aquele vírus de computador. É o processo de replicação dos vírus de computador. Então uma coisa muito importante, o vírus, para ser vírus de computador, ele depende da execução do programa ou do arquivo hospedeiro. Para que então ele possa, após a execução desse hospedeiro, começar a fazer a sua ação maliciosa e começar a se replicar fazendo parte aí de outros programas agora ou de outros arquivos, certo? Existem vários tipos de vírus, como os vírus de boot, os vírus de macro, os vírus de programa, vírus de script, vírus stealth, os vírus poliomórficos, vamos falar de cada um deles para aprofundar o nosso tema aqui, certo? Os vírus de boot, pessoal, são aqueles que infectam os setores de inicialização das unidades, que são chamados de setores de boot. Um exemplo típico, que ficou muito famoso dos vírus de boot, é aquele que estava nos setores de boot, nos setores de inicialização do disco rígido, e aí quando o disco rígido era inicializado, os primeiros dados que serão lidos serão dos setores de boot, dos setores de inicialização. E aí o que que acontecia? O disco rígido era ativado, o sistema operacional era carregado, mas o vírus também era carregado. Então quer dizer que era um vírus que infecta os setores de inicialização, por isso chamado vírus de boot. Outros vírus bem famosos, vírus de macro, são aqueles que infectam os arquivos criados por programas de pacotes office. Programas de pacotes office que utilizam algum tipo de linguagem de macro, pode ser arquivos do Word, Excel, PowerPoint, mas também de outros programas, como LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, todos esses são exemplos de programas que usam macros. E aí os vírus de macro são aqueles justamente que infectam arquivos criados por esses programas de pacotes office, que utilizam macros, né? Então exemplo clássico aqui, arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint que utilizam macros, podem ter problemas aí com os vírus de macro, do LibreOffice Writer, Calc e Impress. Claro que se o usuário executar aquele arquivo sem habilitar macros, aí o vírus de macro não faz nada. Mas se eu executar aquele arquivo habilitando o uso de macros e lá dentro tem um determinado tipo de vírus de macro, aí sim esse vírus vai realizar sua ação maliciosa e vai começar a se replicar. É importante dizer que macro por si só não é uma coisa ruim. Macros são funções automatizadas que executam sequências de comandos, certo? Então macro é coisa boa, não é coisa ruim. O problema é o vírus de macro, que se utiliza dessas macros para fazer ações mal intencionadas, ações maliciosas. Existem também os vírus de programa, que são aqueles que infectam arquivos executáveis, como arquivos da extensão .exe, que são os mais famosos infectados aí com vírus de programas, entre outras extensões como .com, .bin, .dll e .cs, esses são os vírus de programa. Existem também os vírus de script, que são escritos em algum tipo de linguagem de script, certo? Muito comum receber através de acesso a páginas da web ou por e-mail onde está ativado os scripts. Temos também os vírus stealth, que são os vírus invisíveis ou vírus furtivos, que utilizam técnicas para evitar a sua detecção por softwares antivírus. Então são vírus que atacam o sistema e ficam escondidos, ficam se escondendo, ficam praticamente invisíveis dos sistemas antivírus. Temos também os vírus polimórficos, que alteram o seu código a cada momento que infectam outros arquivos, dificultando também a detecção por sistemas antivírus. Então o polimórfico observa, ele faz o seu ataque, ele se replica, mas aí quando ele se replica, ele altera o seu código, se transformando num outro código, o que dificulta realmente a ação dos sistemas antivírus. Voltando para a questão, pessoal, quando ele dizia determinado tipo de vírus eletrônico ativado quando um documento por ele infectado é aberto. Desse documento já está provavelmente falando de vírus de macro, que são os vírus que infectam os documentos do Word, Excel, PowerPoint e assim por diante. Podendo então, nesse momento, infectar não apenas outros documentos, mas também um gabarito padrão de documento. O que significa isso? Que ele pode atacar um modelo de documento que está sendo usado naquela empresa para gerar vários outros documentos. Aí se um modelo de documento está infectado, cada novo documento baseado naquele modelo também vai estar infectado com o vírus. Infectar não apenas documentos, mas também um gabarito padrão, isto é, um modelo padrão de documento. De modo que cada novo documento criado sobre esse gabarito seja infectado. Perfeito, são os vírus de macro. Tal vírus cuja propagação ocorre quando documentos por ele infectado são remetidos por correio eletrônico para outros usuários, é conhecido como um vírus de macro. Perfeito, pessoal, porque é bem típico alguém criar um arquivo de modelo, e aí esse arquivo de modelo ter macro habilitada, e aí essa pessoa criou esse arquivo de modelo, e de repente um vírus de computador entrou nesse arquivo. E aí essa pessoa agora gera um arquivo de modelo com o vírus, e manda por e-mail, por correio eletrônico, para várias outras pessoas da empresa, que recebem aquele arquivo como modelo, e começam a criar os seus arquivos baseados naquele modelo. Como aquele modelo tem vírus, todos os arquivos baseados nesse modelo também vão ter aquele vírus, e aí a propagação vai ser enorme naquela empresa. Então está perfeito, certíssima, e excelente essa questão para um entendimento mais genérico, e também específico aqui sobre os vírus de macro. Valeu, pessoal, era isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembra também de deixar comentários, dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Desejando adquirir o nosso curso, com o conteúdo de informática, para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos! Tchau, tchau!